Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem e, principalmente, bem de saúde. Vamos começar mais uma aula? Agora a gente vai continuar as nossas aprendizagens, uma aula de Matemática e Ciências da Natureza. Antes de começar a nossa aula, eu quero fazer uma leitura com vocês. Trouxe um livro chamado Trava Trovas. Trava Trovas, olha, é um livro de trava-língua. Ele foi escrito pela autora Cista. Vocês gostam de trava-línguas? Nas últimas aulas de linguagem, a gente já vem trabalhando, né, com alguns trava-línguas. Conta para mim, você já conseguiu memorizar algum trava-língua? Vamos lá. Quem se atreve, pode prova. Trinca o trinco, troca-tranca. É a hora do trava-prova. E aí a autora já colocou aqui essa ilustração para mostrar que é mesmo um trava-língua. Olha o personagem de cabeça para baixo. Vamos ver o trava-língua do avião aeroplano. Naquele ano, Aureliano, Coroliano, Crispiniano, filho de Emiliano, Caspirinano, Luzistiano, levou um ano para aprender a pilotar um aeroplano. Hoje em dia, qualquer João, Adão ou Simão, filho de um Damião, Abrão ou Brandão, também leva um tempão para aprender a pilotar um avião. Gostaram do trava-língua? Divertido, né? Deixa eu mostrar para vocês a apresentação que eu preparei para a aula de hoje. Então, hoje, crianças, na aula de Matemática e Ciências da Natureza, nós vamos abordar o tema Papel da Comunidade no Meio Ambiente. Então, com essa aula, você vai aprender a reconhecer diferentes escalas de tempo, como dias, semanas, meses e também a fazer registros pessoais, utilizando quadros, tabelas. Crianças. Nessas nossas últimas aulas, a gente já vem abordando temas relacionados ao meio ambiente. Já vimos discutindo sobre o lixo, sobre coleta seletiva, sobre reciclagem. Hoje, a gente vai continuar explorando um pouco mais desse assunto. Você já percebeu que, em casa, nós temos diferentes objetos para uso em diferentes momentos do nosso dia? Temos materiais que a gente usa ali, né? Quando está escovando os dentes, como creme dental, escova de dente. Tem outros materiais que a gente usa, por exemplo, para fazer atividade, como caderno, o lápis, a borracha. São diferentes objetos. E cada objeto é feito de um material diferente. Gente, vocês sabiam o que é que acontece com esses materiais, com a embalagem desses materiais? O que é que acontece com isso no meio ambiente? Vocês já pararam para pensar quanto tempo esses materiais levam para se decompor, para desaparecer do meio ambiente? Pois é, cada material leva um tempo diferente para se decompor, para sumir completamente do meio ambiente. Passando por um processo que a gente chama de decomposição, que é a quebra dessa matéria em diferentes pequenas partículas, em diferentes e bem pequenininhas, que fazem ali com que aquela matéria seja quebrada completamente, seja desfeita completamente. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês alguns exemplos de objetos com materiais diferentes que a gente encontra em casa. Por exemplo, olha essa embalagem de creme dental. Ela é feita de papel, que é um papel mais grossinho, né? A gente vai dizer que parece um papelão, que é um papel mais resistente, mas a base dele é papel. Vocês observam também que o creme dental é um produto que tem duas embalagens. Esse aqui que eu estou mostrando, ele tem duas embalagens. Então, ele produz ainda mais lixo para o meio ambiente. Porque tem aqui uma embalagem de plástico e uma embalagem de papel. E o tempo que o papel demora para se decompor é diferente do tempo que o plástico demora para se decompor. Então, criança, pensando nisso, nós podemos optar por comprar materiais que tenham uma embalagem só, ou papel, ou plástico, para diminuir a produção de lixo, para diminuir o impacto disso no meio ambiente. O papel, criança, leva, em média, três a seis meses para se decompor. Olha, ele vai levar de seis meses ou três meses para se decompor. Tanto folhas de caderno, que você usa, aquelas caixas de cereal, caixas de diversos produtos que você tenha em casa. Caixas de alfinetes que você compra. A gente vai ter também aqui uma máscara que é feita em tecido de algodão. Esse objeto que a gente está utilizando tanto nesse período da pandemia. Olha, uma máscara que é feita de tecido de algodão. Vocês sabiam que o tecido de algodão, ele demora em média um ano para desaparecer do meio ambiente? Gente, é isso aí. Um ano. A gente também vai ter outros tipos de materiais que produzem objetos, como o vidro, que a gente vai encontrar em objetos como esse frasco aqui, que é de vidro, é um frasco de leite de coco, que é feito a embalagem em vidro. Tem também o metal, que você pode encontrar em embalagem de desodorante, aerosol. Olha, é produzido com metal. E também em embalagem de plástico. Cada tipo de material desse, cliente, plástico, papel, vidro, metal, tecido, tem um tempo diferente de decomposição. E tem materiais desses que levam até mil anos para decompor. Já pensou? Mil anos? É muito tempo. Então, por isso, a gente precisa pensar em estratégias para reutilizar esses materiais. Porque eles podem ser reciclados e serem utilizados novamente na produção de outros materiais. Vou mostrar para vocês agora um vídeo muito legal chamado O Brincar e o Planeta. Ele vai explorar um pouco mais sobre a questão do tempo de decomposição dos materiais. O Brincar e o Planeta Tudo começou há muito tempo atrás. O número de pessoas no mundo foi crescendo e muitas coisas foram sendo inventadas. E entre elas, as embalagens. Mas quando as inventaram, não pensaram o que fazer com elas depois de vazias. Depois de vazias, não servimos para mais nada. Me jogam fora e fico entalado nos voeiros. Vem a chuva e não consigo sair dali. Vem tudo para cima de mim. Hoje, me sinto sem gás. Me imaginei eu, o senhor longa vida. Conservei dentro de mim algo que fizesse as crianças crescerem bonitas e saudáveis. Quantas delas, quando me viam, paravam de chorar. Elas gostavam de mim de qualquer jeito. Frio, morno ou quente. Puro ou não. Me chamo Papel Brown e tenho muita fibra de celulose. O que eu tenho a dizer é que já guardaram muita coisa dentro de mim. Mas hoje me sinto amassado e sem lugar para ir, tá ligado? Me jogam de um lugar para o outro. Sou frágil, mas de total transparência. Me chamam de dona vidroca. Vi para os íntimos. Dizem que numa terra longe daqui, os meus ancestrais foram criados. Nasci da mistura de areia quente e cinzas. Me sinto um caco. Meu nome é Dona Lata. Eu e minha família somos minérios de aço ou alumínio. Não envelheço rápido, não. Sou difícil de enferrujar. E se tenho um ímã por perto, Ai, logo pinto um clima e nos atraímos. Mas hoje estou aqui, aberta e sem uso. Sabemos que os aterros sanitários são importantes, pois resolvem parte dos problemas causados pelo excesso de lixo. Mas não queremos ir para lá. Queremos que as pessoas pensem como cuidar do meio ambiente. Resgatar o verdadeiro significado de nossas vidas e contribuir para uma vida melhor. Queremos estar juntos as crianças e mostrar que é possível. Ai, seria tão bom. Não iríamos mais questionar. Gostaram do vídeo? Vocês perceberam que nesse vídeo está mostrando aí que tem materiais, né? Como o plástico que demoram mais de 100 anos para se derrubar. E que quando a gente recicla, quando a gente dá uma nova uma nova função, né? Cria um outro material a partir do plástico. A gente deixa de extrair uma quantidade muito grande de petróleo que é a matéria-prima utilizada para produzir o plástico. Então a principal função, né? Quando a gente recicla é diminuir o consumo de matéria-prima. Agora, crianças, eu tenho um desafio para vocês. Uma atividade, tá? E também um desafio. Primeiro, a atividade é que você faça uma pesquisa em casa. Individualmente, você vai pesquisar sobre o tempo de decomposição de cada material. Plástico, papel, vidro, garrafa pet, pneu, entre outros. e vai registrar isso no seu caderno em uma tabela, em um quadro, tá bom? Eu vou mostrar daqui a pouco como é que você faz esse quadro aí no seu caderno. Depois que você colocar os dados lá, preencher, você vai tirar uma foto e vai compartilhar com a professora da sua turma para que ela saiba que você está acompanhando as atividades do percurso pedagógico. O quadro que você vai produzir aí no caderno é como esse que eu mostro aqui. Primeiro, na primeira linha do caderno, você vai escrever assim, ó, quadro do tempo de decomposição dos materiais das embalagens. Porque cada embalagem é produzida por um material diferente. A embalagem aqui, né, do leite de coco está feita com material de vidro. Então, aí você vai colocar aqui na primeira coluna o material. Você pode colocar papel, vidro. E na segunda coluna é o tempo de decomposição, a quantidade de anos, meses, que é necessário para aquele material ser decomposto. decomposto. Observem. O exemplo. Olha, garrafa pet. Escrevi garrafa pet aqui na coluna do material. Agora, eu vou escrever o tempo que ele precisa para se decompôr. Ó, 400 anos. Na sua pesquisa, você vai descobrir o tempo de decomposição dos outros materiais. um papel, lata de refrigerante, pneu, blusa de algodão. Preencha o seu quadro dessa forma, tá bom? Depois, você pode pausar o vídeo dessa aula nesse momento para conseguir reproduzir esse quadro aí no caderno ou assistir o vídeo novamente, tá bom? Agora, crianças, eu tenho um desafio para vocês. A gente já viu que cada material, né, plástico, papel, metal, tem um tempo diferente para desaparecer do meio ambiente. Então, enquanto ele não desaparece, e alguns deles demoram muito tempo, a gente pode ter algumas ações como reciclar, reutilizar. Então, nessa aula, eu vou convidar vocês a fazer uma reciclagem. A gente vai produzir um brinquedo utilizando garrafa PET. Deixa eu separar aqui esses materiais que a gente já não vai mais utilizar, tá? para a gente começar a nossa produção. Você vai precisar, criança, de uma tesoura. Também vai precisar de uma faca para colocar ali alguns furos na garrafa PET. Vai precisar da ajuda de um responsável. Vai precisar de fita adesiva também. e principalmente das garrafas PET. Também você vai precisar do barbante. Eu tenho aqui duas garrafas PET do mesmo modelo. Olha, é importante que elas sejam do mesmo modelo para que elas consigam se encaixar, tá? E você também vai precisar de barbante. Vamos lá começar aqui a produzir o brinquedo. Esse brinquedo que a gente vai produzir é conhecido como vai e vem. É muito divertido. Quando ele estiver pronto, você vai poder brincar com seus colegas e se divertir bastante. Então, a primeira coisa é fazer um corte aqui. Você dobra a garrafa e faz um corte nessa parte superior da garrafa. vai cortando nessa parte da aula que entra e você não precisar da supervisão de um adulto, tá? E vai deixar assim. vá parando ali com aquela fit bem retinha porque depois você vai precisar que ela encaixe na outra. Separa essa parte da garrafa para utilizar em outro material. Por exemplo, com essa outra parte da garrafa você pode utilizar para guardar seus lápis, suas borrachas, tá? faça o mesmo processo na outra garrafa, dobre e faz um corte na parte superior. Pronto. Agora eu já tenho duas partes aí do nosso vai-vente, vai-vente que a gente vai produzir. E eles vão ficar assim, ó, encaixados. um dentro do outro. Vai ficar assim. A gente também vai precisar produzir algumas argolas para segurar o vai-vente. Então eu vou utilizar essa parte da garrafa. Vou cortar aqui duas tiras para produzir as argolas. faço o mesmo protetor. Viro ela aqui e corto duas vezes. vocês viram que quando a gente recicla o plástico a gente deixa de produzir milhares de litros de petróleo deixe de tirar da natureza essa matéria prima. que outros brinquedos a gente pode produzir utilizando garrafa pet? Já estou aqui com as duas argolas que a gente vai utilizar na primeira parte do vai-vente. Agora eu vou fazer mais duas que a gente vai precisar de quatro. vá cortando com cuidado nessa hora você vai pedir ajuda para fazer os recortes para você. depois que você cortar já está ali com as suas argolas prontas agora chegou a hora da gente montar já estou aqui com as argolas prontas chegou a hora da gente montar vou pegar fica adesiva para colocar em volta das tiras para que elas não cortem não machuque a sua mão então vou tirar aqui um pedaço da fita adesiva vem aqui com a tesoura recortando e vou colocar em volta da tira que a gente recortou da garrafa pete para produzir argola vou envolvendo ela para não machucar ó vou fazer isso em toda argola você vai fazer isso em todas as argolas que você cortou tá são quatro agora eu só vou fazer em uma que é para você ver como é que faz mas aí na sua casa você vai forrar todas elas com fita adesiva que é para não machucar sua mão tá ela vai ficar assim ó toda em volta toda envolvida com fita adesiva e depois você vai utilizar para puxar agora a gente vai pegar as partes da garrafa que cortamos e vamos juntar que ela fique assim ó uma dentro da outra vou tirar aqui a canpa porque aqui dentro a gente vai passar um barbante esse barbante a gente vai cortar do tamanho que a gente quer que o nosso vai vir fique como é um brinquedo que você pode utilizar com outra criança você pode cortar de um tamanho bem grande eu vou cortar aqui desse tamanho deu um outro corte aqui e agora eu tenho duas tiras de barbante olha duas tiras de barbante vou passar essa tira aqui ó nessa primeira parte da garrafa vou passar o barbante por dentro da garrafa e faço assim ó na outra parte da garrafa eu venho puxando passei pela primeira parte da garrafa agora eu passei pela segunda e elas vão encaixar tá vendo vai ficar assim depois que a gente encontrar o meio que a gente tem vamos agora unir essas partes da garrafa com fita de limpa ó vamos agora unir essas partes da garrafa para que fique bem preso passe duas voltas se for necessário tá para que fique bem preso ali o nosso o nosso vai vem vou precisar cortar mais outro pedaço que fica dentro tá para que ele fique bem preso você pode usar fita colorida para deixar ele bem bonito ó ele vai ficar assim tá vendo agora deixa eu colocar aqui novamente o barbante que acabou soltando ali né quando a gente estava fazendo a união dos das partes da garrafa acabou soltando então vamos colocar ali novamente para você ver como é que vai ficar o seu brinquedo vai vindo lembrando que a gente une as pontas do barbante recorta e agora a gente vai passar aqui ó por dentro da garrafa na ponta você vai prender as argolas que a gente fez então na primeira ponta você prende uma argola vem aqui ó faz um nó faz isso nas quatro pontas tá faz isso nas quatro pontas já tem uma agora eu vou fazer aqui na outra lembre-se criança que aqui no vídeo eu só forrei uma argola pra você ver como é que faz mas aí na sua casa você vai forrar com fita adesiva todas as argolas que é pra não machucar a sua mão tá bom depois depois se você tiver aí alguma tinta ou fitas de outras cores fitas adesivas de outras cores você pode deixar o seu vai bem bem colorido quando tiver pronto não esquece de tirar uma foto e enviar pra professora da sua escola ou compartilhar também nas redes sociais marcando arroba educa ssa tá pra gente saber que você tá conseguindo acompanhar as atividades observe seu vai ficar com duas argolas de um lado olha duas argolas de um lado e duas argolas do outro lado e aí junto com outra criança você vai brincando cada criança vai ficar com uma ponta uma do lado direita outra do lado esquerdo e aí vão puxando puxando tá pronto o nosso vai vem espero que vocês se divirtam bastante brincando com o vai vem agora crianças vamos relembrar o que foi que a gente viu nessa aula de hoje nessa aula de hoje a gente aprendeu sobre o tempo de decomposição dos materiais que são utilizados para produzir objetos embalagens de diferentes materiais como por exemplo a embalagem de um creme dental que é feita com papel e também com plástico vimos que cada material utiliza um tipo diferente de matéria prima que demora muito tempo para se decompor tem materiais como papel que demoram de 3 a 6 meses para desaparecer do ambiente e tem outros que demoram mais tempo como plástico e uma das estratégias que a gente pode fazer para diminuir o impacto né do tempo de decomposição dos materiais no ambiente é justamente reutilizar reciclar dar um novo destino para esses materiais para que a gente não precise esperar 100 200 até mil anos para que esse material seja totalmente eliminado enquanto isso ele pode ser reaproveitado e uma das estratégias é produzir brinquedos com garrafa pet por exemplo quando a gente está dando um outro destino para essa embalagem para esse material tá bom eu deixei aí um desafio para você fazer uma pesquisa acompanhando o tempo de decomposição de diferentes materiais você vai registrar aí no seu caderno o tempo que esses materiais como metal papel tecido com o tempo que esses materiais usam para se decompor tá bom agora crianças a gente vai se despedindo nos vemos no próximo beijo grande no coração até mais